Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia para quem está entrando hoje, sexta-feira, sextou. Sextou maravilhosamente, com toda certeza. Vou aguardar vocês entrarem, podem ir entrando, sentando, não sei qual lugar que você está, mas fique à vontade desde já. Sextou. Bom, vou iniciar já fazendo a descrição aqui da vestimenta que eu estou utilizando hoje, né? Para os nossos PCDs, que assistem a live também, fazem parte da live. Bom dia, bom dia. Pode ir entrando, pode ir entrando que a gente vai iniciar. E hoje eu estou usando uma blusa bem florida, porque hoje é sexta-feira. Então, a blusa bem florida, bem colorida com as cores vermelho, azul, amarelo. Hoje meu cabelo está preso. Estou utilizando aqui umas joias, brinco, colar. Estou utilizando aqui umas joias, brinco, amarelo, 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 amarelo. Bom, desde Figueiredo, pós-graduada em docência no ensino superior, cursando MBA de gestão, pessoas e liderança, empreendedora no varejo e eventos. O sentido dessa live, o objetivo dessa live, é fazer com que você, mulher, que queira empreender ou que já possui um empreendimento, possa estar tendo essa troca de informações, de experiências, com essas pessoas, com essas mulheres incríveis, que possui um empreendimento ou pensou em algo para se fazer, principalmente nessa pandemia, na qual nós nunca havíamos passado por isso, mas que tiveram esse insight, não é? Com essa pandemia, de estar seguindo algum ramo, né? Procurando um segmento na qual ela tivesse ali, se encaixasse melhor. E essa live serve para isso, né? Para democratizar essa informação, para chegar até você, para aquelas que não podem participar de uma palestra, de um curso. Mas aqui você tem tudo isso, porque você tem uma troca de experiências com mulheres que apareceram aqui conosco, incríveis. Você tem personalidades e segmentos diferentes, não é? Na qual você pode começar ali a pensar ou ter mais insights, ou se você já tem um empreendimento, alavancar, expandir, por que não? Então, hoje nós vamos receber mestre, que é a professora Adriana Antony. Ela possui graduação em língua portuguesa, língua inglesa, professora de piano, entre outras funções, entre outras formações. E aí eu vou chamar ela para estar entrando conosco, para estar nos falando mais sobre, de como que ela conseguiu, como que ela faz, tudo isso para compartilhar conosco. Vejo só a pesquisa aqui, a dona professora Adriana Antony. Pode ir entrando, fiquem à vontade. E sejam todas bem-vindas. Já enviei o convite para ela. Então, quem quiser fazer alguma pergunta no direct ou aqui mesmo nos comentários, quiser que nós façam mais uma semana de live, porque na segunda-feira nós vamos ter Marlene Marques. Tá bom? Então, a professora ou a entrevistada de quarta, ela vai estar conosco na segunda-feira. Tudo bem? Então, a segunda-feira, 10 horas, aguardo vocês. E daqui a pouco a professora Adriana vai estar entrando com a gente, para estar falando um pouco de todo esse trabalho que ela realiza na nossa sociedade. Essa mulher empreendedora, guerreira, maravilhosa. Agora sim, acho que agora foi. Olá, professora. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Que bom. Bom, conheçam a professora, a mestra Adriana Antony. Que desde já quero agradecer aqui pela sua presença, pela sua participação conosco nessa sexta-feira maravilhosa, com toda certeza. E eu já falei um pouco da sua trajetória, que seriam as suas formações, língua portuguesa e língua inglesa, né? E a professora de piano. Nós queremos saber mais sobre isso, tá? E antes de iniciar, eu gostaria de poder falar que você é minha inspiração. Além de todas que eu ressaltei, recitei aqui, ressaltei, você é uma das minhas inspirações. que a professora Adriana Antony foi minha professora de graduação em língua portuguesa. Já era apaixonada pela língua portuguesa, por causa de uma professora que eu tive no nono ano. E quando chegou na faculdade, a gente fica naquela expectativa e de repente, não é. Teve alguns colegas que aconteceram isso. Mas a minha, assim, só fez engrandecer cada vez mais. Principalmente quando a professora Adriana Antony chegou. Porque ela era um diferencial. A gente via, quando ela apresentava uma aula, quando ela trazia algo pra gente, ela deixava as coisas muito claras. E ela não, assim, ficava querendo, vamos dizer, esconder. Ela falava mesmo, olha, gente, a sala de aula é XYZ e pronto. Então, acho que isso era um diferencial dela, não é. Ela não ficava tentando ali florir, sabe, colocar assim coisas bonitas que pra quando a gente chegasse na escola, na sala de aula, tivesse um impacto maior. Não, ela sempre trouxe a realidade. E eu acho que isso era um diferencial dela. E a alegria, a gente sentia, era contagiante. Era uma peça que ela estava ali porque ela fazia, porque ela gostava. E ela tinha esse comprometimento com toda a sala, com a dependência de turma. Entendeu? Não sei. Era um algo diferencial. E por isso, eu queria muito, eu já estou emocionada, porque é uma honra ter você conosco hoje, né? Hoje com a minha entrevistada. E aí, assim, que o senhor continue, assim, lhe abrilhantando cada vez mais. E vamos parar de delongas e vamos para a nossa entrevista. Nos fale, nos dica um pouco sobre quem é a professora Adriana Toninho. Olha, depois de toda essa introdução, né? Eu quero te agradecer por ter lembrado de mim e trazido para um diálogo de assuntos que são extremamente importantes na atualidade. Principalmente quando envolve mulheres que querem entender, que querem sair da caixinha. E a minha vida, ela sempre foi, assim, de reinvenção, né? Eu posso dizer. Porque eu sou um tipo de pessoa que não temo cair, entendeu? Pelo contrário, eu acho que toda queda, ela te traz muita aprendizagem. Então, assim, eu sempre estudei muito. O que tinha em casa demais era amor e conhecimento. Era amor e leitura, era educação, né? Então, essa coisa de você viver rodeada de livros, rodeada de cultura, infelizmente no nosso país é um caso extremamente incomum, né? De você ter isso em casa, pelas condições que muitos dos nossos vivem. Mas, independente de qualquer coisa, de status social, que a vida dos meus pais não era fácil, uma coisa que sempre se colocava em primeiro plano era a aprendizagem, era o conhecimento. E é isso que eu divulgo o tempo inteiro, que o conhecimento, ele independe de classe social, a vontade, né, de crescer, independe do berço que você nasce, né? Ela depende única e exclusivamente de uma força de vontade que você, ao longo do tempo, observando ao seu redor, vai criando, né? E vai fazendo isso valer. Então, diante de muitos altos e baixos, né? De uma vida que eu digo assim, que foi uma vida de meio que de trás pra frente, diante de tudo que eu aprendi. Porque como eu estudei muito cedo, estudava muitas coisas, tive acesso a muito conhecimento, o certo era eu ter feito tudo certinho, assim, certinho que eu digo pro que a sociedade espera, né? Que é você estudar, depois do estudo, você começar a viver a sua vida, depois casar, depois ter filho. Eu fui toda de trás pra frente, né? Eu tive meus filhos, né? Já tava trabalhando, já tinha estudado, mas não tinha feito uma faculdade aí, não tinha terminado uma faculdade. Aí tive meus filhos, depois eu fiz a faculdade, que foi quando eu me apaixonei por letras, né? Tinha tentado outras coisas que eu achava que gostava também, e não tinha finalizado. Aí eu tive meus filhos, depois eu casei, depois eu estudei, né? E assim, quando dizem pra mim, ah, porque eu tô velho pra fazer tal coisa. Eu disse, o quê? Sabe? Porque, assim, no auge dos meus 50 anos, né? Que eu vou fazer semana que vem, eu digo assim, não, não tem idade pra nada, né? Porque os sonhos que eu tenho hoje são sonhos que eu vou criando e com a mesma intensidade de quando eu tinha meus 15, 18, entendeu? Então, assim, os sonhos, eles vão apenas mudando, né? O foco vai apenas modificando um pouco, mas a força de vontade, tudo que você quer, tudo que você planeja, ele tem que acontecer porque você se esforça praquilo, se dedica praquilo, né? Então, eu acho que a vida da gente, ela é assim. Ela é feita de esforços, de vontades, e aí não tem pra ninguém, sabe? Não tem um que chegue, ah, te derruba, você vai, levanta de novo e vai, vai, sabe? Então, eu sou muito dessa vibração. Certíssimo, que lindo. Vamos agora ao nosso tema, depois de Adriana e Antônia falar da sua vida aí maravilhosa. A minha também começou assim, professora. Primeiro, depois a gente seguiu. Mas, eles são ali a nossa, o nosso ar, né? Pra seguir, continuar. Bom, o nosso tema é inovação, competição e gestão para os negócios. Como que funciona aí com a Adriana, a Antônia? É isso mesmo? Então, quando se fala hoje de empreendedorismo, de inovação, né? De gestão, hoje vem com uma força muito grande justamente por conta do mercado de trabalho, né? O nosso país que vive cheio de altos e baixos. E depois de um período pandêmico, né? Ainda vivemos aí a instabilidade. O que fez muitas pessoas que trabalhavam, né? De uma forma segura, perderem seus empregos, né? Pessoas que trabalhavam por conta própria, não conseguirem aguentar, né? Ali a pressão do mercado. E nisso tudo, muitas pessoas, mesmo com seus empregos seguros, viram, sentiram a necessidade de se reinventar. E aí, tudo que tanto se falava antes de inovação, de empreendedorismo, de tecnologia, tudo isso parece que veio mais à tona, parece que se fortaleceu, parece que, sabe? Surgiu como se fosse novo. Porque antes era muito teórico, era muito, sabe? O tópico. A gente falar de empreendedorismo, falar de inovação. As pessoas acharam assim, ah, eu vou mexer numa coisinha aqui, acho que tá bom. Ah, eu vou mexer nisso daqui. E depois se viu que não era nada disso, né? Quem não se reinventou, quem não saiu da caixa, olhou pro seu negócio de forma diferente, ou que não tivesse um negócio próprio, mas olhasse pro seu trabalho de forma diferente, com certeza pediu arrego nesse tempo. Pediu arrego, foi pra terapia, teve problemas realmente de ansiedade, por conta de não saber como lidar com o universo de situações que tava ali se colocando à frente, né? Então, assim, eu há três anos, eu saí de uma instituição na qual eu trabalhava por quase dez, né? Já vai fazer quatro anos isso, esse ano. Então, nessa saída, era uma zona de conforto que eu tinha, porque eu inovava dentro daquela caixa, dentro daquele ambiente. Eu sei que foi uma pessoa que sempre busquei muita coisa, mas o fato de eu estar segura ali num ambiente que eu já conhecia, que eu já sabia como a rodava, né? Como aquilo ali girava. Então, eu inovava dentro daquilo. É, eu girava dentro daquilo, eu inovava dentro daquilo, eu não saía daquela caixinha, sabe? E muita gente dizia, ah, Adriana, tu és assim, tu és tal, tu dá pra tu fazer as outras coisas, pensa nisso. Aí, eu pensava até, achava interessante, mas aí eu disse assim, não, então, tanta coisa pra fazer, deixa eu cuidar disso aqui, sabe como é? E quando eu saí dessa instituição, eu disse assim, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu já ministrava aula de piano, né? Na escola da minha irmã, que foi uma válvula de escape pra mim no tempo de mestrado, que eu tava apavorada com tanta coisa, eu tava trabalhando demais, eu disse assim, eu preciso de algo que me fortaleça, mas fortaleça a alma, fortaleça o coração de uma maneira mais branda do que a nossa sala de aula punk o tempo inteiro, né? Então, dar aula de piano foi pra mim esse ponto gostoso, esse ponto calmo, que nesse tempo me serviu extremamente bem pra me equilibrar. E aí eu comecei, de repente, a falar de mim como professora nesses outros ambientes, assim, né? Ah, eu dou aula particular, lancei isso num dia, e aí começou a procura. Uma ex-aluna minha, que hoje mora na Irlanda, se eu não me engano, ela me indicou pelo Face pra uma mãe, e aí essa mãe me procurou querendo que o filho prestasse o teste pro CMM. E começou assim, ela levou esse filho pra mim, aí indicou pra uma outra pessoa, nisso eu tive uns dois alunos ali, que eram pro CMM, e mais uns dois alunos particulares, até eu usava o espaço da minha irmã, da escola dela, pra mim faz essas aulas. E olha, não vou dizer que eu não tive receios, viu, Deise? Porque esse momento que você começa a caminhar sozinha, eu acho que é o mesmo momento que a gente começa mesmo a olhar pro mercado de trabalho lá no primeiro emprego. Porque é por sua conta e risco, não tem ninguém pra pagar seu salário, assim, né, perto do final do mês. É você que vai atrás desse salário. É você que vai fazer isso acontecer. E tudo é responsabilidade única, exclusivamente sua, porque é o seu nome que tá ali. Por exemplo, eu tô numa instituição, o nome é da instituição. Ah, o professor tá ali à frente e tudo mais, mas a instituição, ela pega o cartaz maior, né? Ah, a instituição com bons professores, né? Mas nesse caso, não. Era a Adriana que tava ali à frente. Se desse errado, a Adriana era culpada. Era somente a Adriana. E nisso eu comecei. E um ano depois, eu aluguei um espaço já, né? Que é a Oficina da Cultura, o meu espaço aqui no Eldorado. E hoje, eu já são três anos, né? Com todo ano, é... Colocando os meninos lá no militar, né? Fazendo esses meninos entrarem, esses meninos vencerem essas... Esse desafio, né? Que é um processo largo de empenho, de dedicação. Famílias ali cheias de sonhos, né? Pro filho estudar numa escola diferenciada. Então, assim, você mexe com muita coisa, né? E nisso, eu comecei a montar meu nome. Mudei meu perfil completamente. O perfil do Instagram. Deixei meu perfil pessoal. Fiz o meu perfil profissional. Diz assim, não. Isso aqui tem que mudar. E aí, pronto. Meti a cara mesmo. Uma coisa fulei, sabe? Mudando a cada dia. E eu fui vendo como é que eu tinha que me reinventar nesse cenário depois da pandemia. Eu descobri muitas coisas, né? A respeito do meu trabalho. Como é que eu podia fazer isso online também. Então, eu não perdi nenhum aluno de português durante o período de pandemia. Pelo contrário. Tudo funcionou, assim, como uma engrenagem que há anos funcionou. Sabe? Então, foi uma experiência, assim, bem diferente. Que me modificou realmente. Mais ainda, né? Que fez eu mudar o meu floco pra questão do empreendedorismo. Pra questão da inovação, né? E de como é você gerenciar, né? A sua vida. O tempo que você tem. Tendo família, né? Tendo a sua vida particular que a gente não pode deixar de lado. Tendo seus amigos ali ao lado também pra gente cuidar. Então, assim, é muita coisa, né? E fora que nesse meio tempo não é só do meu negócio, né? Eu também tô em outros lugares também, né? Então, assim, é uma vida multi, ultra. Mas que a gente vai dando conta. A gente tem que dar conta, né? Esse seu empreendimento, então, fica no Eduardo, é isso? Isso. É um espaço que eu criei. Na época, a gente tinha alguns outros professores de música, né? Hoje ainda trabalha comigo um professor de violão. Mas na época, eu chamei até um outro colega professor de piano também pra outros horários. Por conta do português, que esse tempo me tomou muito. Hoje, o português praticamente, né? Já me abraçou assim, disse assim, não, tu é só minha, não tem mais condições, né? Então, eu não... Hoje, a limitação do piano, vamos dizer assim, ela me deixou um pouco de lado. Porque o piano, eu só posso dar atenção a uma pessoa, né? Então, eu fico muito limitada, com o tempo muito limitado. E no português, eu tenho a possibilidade de ajudar mais crianças, né? Então, como a procura foi maior, eu tô me organizando, me especializando, né? Nisso que é realmente a minha área, né? Então, cada vez mais, tô tentando trabalhar o negócio pra fazer sempre o melhor. Porque minha questão não é quantidade, minha questão é qualidade. Então, eu trabalho planejamentos individuais. Eu trabalho com turma, tá? Fazer turma de 10 alunos. Não faço. Eu trabalho com 3, 4 alunos por horário. Isso se os alunos 4 tiverem no mesmo nível, sabe? Se não, eu trabalho com menos. Então, minha questão é o trato pessoal com o pai, sabe? De acompanhar aquela família, de acompanhar o dentinho que cai do aluno, acompanhar o aluno vencendo num processo desse, sabe? Tá ali junto com o pai. Tanto que esses meus alunos que passam pro militar, a gente já tem, assim, meio que uma engrenagem de quando finaliza o processo, eles querem brincar comigo, entendeu? Então, assim, eu tenho que deixar o lado professora pra ser coleguinha de aluno. Então, a gente vai pra parque de diversão, a gente brinca, sabe? Então, assim, é quando você vê que tá valendo a pena mesmo porque você deixa de ser só uma pessoa que tá lhe oferecendo um serviço. Você passa a ser um parceiro realmente, entendeu? Legal. E aí, o empreendedor, ele é isso, ele é o dono, ele que vai pro computador, ele que cria, ele que monta. São as mil motividades. Mas, assim, você tem alguém pra lhe ajudar, além de você ou não? É só a Adriana mesmo que, como eu falo, a gente não para de estudar. Todo o tempo, assim, além de se reinventar, a gente tem que estar pesquisando, buscando, porque todo dia, todo dia é algo novo. Isso, é. Sou eu e eu mesmo. Eu pra criar meus cursos de Instagram, eu pra inventar aula, eu pra imprimir, eu pra sair correndo pra buscar alguma coisa que tá faltando. Tudo eu, tudo eu. Ainda não tenho ninguém pra me ajudar nesse sentido, não. Quais são as suas leituras, professora? A gente, alunos, olha o David Andrade aí entrando, a Aline, bom, você sempre levava uma leitura com a gente, né, lá pra mostrar pra gente, mas quais são as suas leituras, assim, que você, a cabeceira de cama e as suas inspirações? Olha, eu vou começar pelas inspirações, né, porque eu essa semana mesmo, eu conversando, eu disse assim, graças a Deus, eu sempre tive pessoas muito fortes ao meu lado, pessoas que não eram tão fáceis, assim, né, pessoas difíceis mesmo, que cobravam, que, né, que vinham me trazendo ensinamentos, assim, de forma dura, né, não era aquela coisa de passar a mãozinha na cabeça, pessoa, Adriane, tem que ver isso, não, era na chibatada mesmo, sabe, então eu vi coisas muito duras, assim, quando eu dizia assim, mas eu tenho culpa disso, mas olhando pra trás hoje, eu vejo que se fossem pessoas, né, fáceis ou pessoas, assim, tão, eu não teria aprendido tanto, entendeu, então, eu tive um pai extremamente curso forte em casa, né, era delegado, minha mãe é professora, então, enquanto a minha mãe tava lá, o coração, aquela coisa toda amena, meu pai tava lá, né, vamos, é assim que acontece e tudo mais, então, assim, eu tive esses dois lados, né, que foram meus grandes incentivos. E hoje eu posso dizer o quê? Que o meu primeiro emprego foi no Ibeu, né, eu tive lá, a Miss Helena, que naquela época era secretária, mas era como se fosse a mão da chuva de tudo aquilo lá, e ela, ninguém conseguia chegar pra fazer amizade. E eu, assim, sabe, foi assim um negócio de, não sei nem o que dizer, um clima que gerava entre a gente, que a gente criou realmente uma amizade, eu chamei depois até pra ser madrinha do meu casamento, então, ela foi uma outra pessoa que me inspirou muito, a minha primeira coordenadora do curso de letras, professora Idelvidia, ela foi uma pessoa que no início da minha carreira, foi ela que me deu grande alavancada, né, me chamou pra fazer a banca, na instituição e tudo mais, é madrinha da minha caçula, pra tu veres, né, então, assim, eu tenho grandes amigos, professores, que foram grandes inspirações, né, que eu converso até hoje, que eu oro por todos eles, porque, assim, foram pessoas que foram fundamentais na minha vida, e que até hoje, por exemplo, Adriana, tu foste indicada pra tal coisa, eu sempre tenho um professor daquela época que me indica pra algum trabalho, pra alguma coisa, eu digo assim, poxa vida, então, eu sempre falo pros jovens, né, que eu dou aula, que a faculdade é o primeiro cartão de visita, né, ali você tá mostrando o que você quer, você tá mostrando a que você veio, e se você fizer ali uma boa trajetória, você vai ser lembrado sempre, né, fora isso, Deise, os meus alunos, entendeu, é cada história de vida que eu ouço, que é compartilhada comigo, assim, às vezes pela amizade, né, pela busca de uma palavra, eu não tenho nem como dizer que isso pra mim não é inspiração, porque se eu tenho a força que eu tenho hoje, se eu busco cada vez mais, é por conta do melhor que eu quero dar, porque eu sei que tá todo mundo aqui querendo de mim esse melhor, entendeu, então eu não eu não tenho problema, tô cansada, tô trabalhando, tô trabalhando, porque eu tenho que dar uma boa aula, porque eu tenho que fazer sempre o melhor, e não tem essa não, eu tenho que dormir aquelas poucas horas que eu durmo, eu tenho que me munir de energias, então quando você fala lá, seu livro de cabeceira, meu livro de cabeceira é qualquer livro espírita que tenha uma oração pra mim, né, que eu sou espírita, qualquer palavra que tenha ali de Jesus pra me dar, pra me fortalecer, né, nesse sentido de ser caridosa, no sentido de ter um ombro pra dar, de poder ouvir alguém, de poder dar minha palavra, meu amor, meu coração, então isso pra mim é fundamental, fora isso, meu amor, eu tenho aqui, ó, um pouco aqui de toda a minha, tudo que eu amo na vida, que todos os meus alunos sabem, livros, amo livros, vou comprando, eu vou comprando, eu digo assim, eu posso agora não usar, mas eu sei que o conteúdo qualquer hora vai me funcionar, vai prestar, eu vou querer aquilo, então eu vou comprando, e aí nisso, tem sempre um momento que eu vou, ah, eu preciso tal coisa, eu já tenho aqui, não preciso sair, sabe, já tenho aqui, já pulso tudo, e já consigo minhas coisas, então assim, eu leio muita coisa na minha área, eu não tenho, às vezes, muito tempo pra ler coisa fora, né, as últimas coisas, assim, extra que eu comprei pra ler foi uma canção de Nath Auschwitz, né, que é um livro até triste, assim, poxa, eu tinha que ler coisas mais, né, alegres, porque a vida já é tão dura, mas comprei esse, comprei Amor Líquido, né, do Bauman, essa Modernidade Líquida, essas coleções aí que eu me entusiasmei pra ler por conta da, né, de ver o que ele tá pensando, como é que ele se pensa essa modernidade hoje, de todas essas coisas fugazes, realmente, que a gente pensa hoje, mas no mais, é só leitura da minha área mesmo, né, então eu tenho lido muito sobre tecnologia, né, e na nossa área de língua portuguesa, especialmente, me voltando pra questões de prova, pra texto, a gente tem que ler sobre multimodalidade, tá, então, as leituras que eu tenho feito muito nesses últimos meses, é sobre tecnologia, multimodalidade, né, e aí sempre a escrita, né, envolvendo tudo isso, todo esse processo de ensino-aprendizagem, da questão pedagógica, então, pra mim, é isso sempre, é isso sempre. É a Adriana, multidisciplinar. É bem isso. Bom, gostaria de agradecer novamente, queria ficar ainda batendo um papo aqui, mas, nós vamos encerrar, porém, antes de encerrar, a gente vai fazer aquele bate-bola que todo mundo já tá esperando aí, e é assim, eu vou falar a palavra pra você e você me diz o que vem à mente, tudo bem? Tá bom. Vamos lá, São Paulo. Hum, meu ponto fraco. Fiz o meu mestrado na PUC de São Paulo, lá em Perdizes, e São Paulo, pra mim, é assim, é respirar estudo, respirar o que tem de novo, entendeu? Então, se eu quero alguma coisa nova, eu corro lá, vou pra livraria, ando naquela Avenida Paulista e me sinto outra, por incrível que pareça. Adoro praia, mas São Paulo mexeu com o meu coração por conta dos meus estudos, né, que eu fiz lá. Ah, mas tá pegando. Filhos? Eu tenho três, né, sou aquela mãezona que queria ter dois filhos, tive dois meninos e fui presenteada como uma princesa depois de quase oito anos, né, do meu segundo. então assim, a gente podia fazer uma live só pra falar dos meus filhos, porque eu acho que tudo de perfeito que tem na minha vida tá neles, né, meu mais velho vai fazer 26, tá terminando o doutorado, meu segundo 22, que tá terminando direito, e a minha caçula que tá entrando no ensino médio, então eu tenho aí três fases bem diferentes de pessoas ultra focadas, ultra perfeitas, sabe, então assim, graças a Deus, né, tudo que eu oro, tudo que eu peço, tudo que eu e o meu ex-marido fizemos por ele em 24 anos de casamento, né, serviu pra gente olhar hoje e agradecer, porque às vezes a gente nunca sabe se tá fazendo certo, né, e a gente nunca deixa de orientar, então, graças a Deus, até hoje, só orgulho. Ah, olha que ótimo, quando a gente tem esse retorno, né, gente, ai, consegui, é muito bom. É, é, alunos, ai, meus alunos, eu não tenho ninguém, depois dos meus filhos e meus alunos, entendeu? Os meus alunos, eles sempre me dão mais do que eu dou, eu sempre digo isso, por isso que eu me esforço tanto, por isso que eu quero receber com tanta alegria, por isso que eu quero me munir de tanta energia pra eles, porque cada criança que chega, e olha que eu não pensava em dar aula pra criança não, viu, desse, por isso que eu tava na faculdade, por isso que eu dizia assim, não, eu quero formação de professores, que eu quero levar a semente pra aquelas pessoas que vão pra sala de aula e poder falar pra mais gente, mas quando eu comecei a dar aula pra criança, eu me encantei, né, o carinho deles, a fidelidade, a coisa é diferente, entendeu? Então hoje é de zero a cem, quem chegar aqui pra mim é bem recebido e sempre me dá mais, sempre me faz ser melhor, então pra mim, aluna é tudo de bom. Que bom. Viagem. Eu adoro viajar, embora tenha viajado extremamente pouco. Um canto que eu gosto muito de fugir, embora a gente encontre em Manaus inteira lá, de vez em quando é Fortaleza, mas porque eu morei lá na minha adolescência, entendeu? Tem um sonho que é conhecer Paris. Quero muito viajar pra conhecer Paris, mas aquela coisa, ali num sonho tá ali guardadinho, né, numa hora vai acontecer. Aí eu vou pedindo pro filho, de repente, daqui a pouco, leva a outra vai pra Paris, essas coisas, né? Mas adoro viagem, eu acho que é um momento que além de você se munir de outras energias, né, conhecer outras culturas e tudo mais, é um momento de você realmente viver viver, né? É sempre bom, assim, sair um pouco da sua, né, do seu mundinho ali e se abrir pro universo, né? Verdade. Dá uma esparecida, a gente fica tão bem renovada. Cansa dobrado, mas chega assim com algum espírito leve. Que bom! Ah, professora, tá tão bom! e mais estamos encerrando e novamente muito, 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 muito obrigada pela sua presença conosco, tá? E até a próxima, né? Assim que acabar essa pandemia, se Deus quiser, melhorar mais, né? Ainda estamos seguindo, mais, vai tudo melhorar e que a gente pode se encontrar e gostaria muito de conhecer o seu local de trabalho hoje, poder conversar com seus alunos, poder também compartilhar a experiência que tive com a aluna da professora Adriana Tonini e acho que isso seria bem interessante até pra mim mesma, de experiência de vida de agradecimento tudo bem? Isso mesmo tudo bem, meu amor e eu vi aqui alguns alunos, né? Ex-alunos que entraram aí e que mandaram uma mensagenzinha nossa, eu fico eu fico bem feliz se tem uma coisa que me deixa feliz é ver ex-aluna, entendeu? E conversar e ver que tá todo mundo bem que tá todo mundo seguindo e dizer ah, professora eu tô fazendo tal coisa que eu lembrei da senhora isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso porque você vê que realmente você tá no caminho certo você tá fazendo a coisa certa tá no lugar certo então eu só tenho a agradecer mesmo te agradeço pela lembrança mais uma vez um beijo pros meninos que tão aí assistindo Glaucio que falou ainda agora só muita saudade, né? Depois desse momento da pandemia realmente a gente parece que a saudade aumentou mil por cento porque essa falta de abraço, né? É difícil mas obrigada e tudo de bom aí também Muito obrigada mais além de sexta-feira e um belo dia É, pra todos nós Bom Adriana Tony nossa mestra se despede e eu também sigam as convidadas que apareceram comigo aqui nessa semana Alice Gomes Carla Coelho Tati Vidal e hoje na sexta-feira Adriana Antonini sigam no Instagram curtem acompanhem e até segunda-feira com Marlene Marques tá bom? Obrigada e bom dia Obrigada Obrigada novamente a todos que estão comigo até agora um bom almoço e até segunda-feira às 10 horas com a Marlene Marques Obrigada 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 E assim ficou pronto.